Imagine se você ganhasse dinheiro todos os dias de qualquer lugar do mundo. Bom, você poderia estar em Maldivas, no Havaí, em Dubai, em qualquer lugar do mundo e o dinheiro estaria entrando na sua conta. Graças a esse aplicativo, isso sim é possível. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um aplicativo chamado Kawai, que muita gente está ganhando dinheiro e que está pagando todos os dias no piloto automático, ou seja, sem você ficar fazendo nada, absolutamente nada. Uma vez que você executa esse método que eu vou te ensinar nesse vídeo, o dinheiro vai começar a entrar para você. Então fica comigo até o final do vídeo para você conseguir executar todo o passo a passo e começar a ganhar dinheiro. Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. E como a minha intenção aqui nesse canal é ajudar o máximo de pessoas possíveis, eu preparei um bônus gratuito para você que quer ganhar dinheiro e viver pela internet. Para você ter uma ideia, esse daqui foi o faturamento que eu tive nesse último mês trabalhando somente pela internet. Eu quero te mostrar que sim, é totalmente possível viver pela internet, fazendo seus próprios horários, trabalhando quando e onde quiser, sem ter que se preocupar em pegar um trânsito horrível e ir para um trabalho que você odeia, ou sem ter que aturar aquele chefe horrível. Eu deixei aí na descrição do vídeo um e-book gratuito do meu amigo Alex, onde ele ensina o passo a passo para ganhar dinheiro na internet. Ele também mostra como faz um faturamento de mais de 100 mil reais pela internet. Isso mesmo, graças a esse e-book e graças ao Alex, eu tenho esses resultados e vivo exclusivamente pela internet. Então eu quero aqui compartilhar com você, é gratuito, você não paga nada para baixar o e-book. Aproveita porque de verdade eu não sei até quando que esse e-book vai ficar de graça, pessoal. Então você tem que aproveitar, a oportunidade só bate uma vez na porta. Então aproveita, pega essa oportunidade e vem começar a ganhar dinheiro. Primeiro link na descrição do vídeo, baixa aí o e-book gratuitamente. Olha só, pessoal, já estou aqui no aplicativo do Kawai e olha só o tanto que eu faturei esses dias. Isso daqui não é por mês, não é por semana, são em dias, tá pessoal? Em apenas alguns dias, executando todos os métodos e as estratégias que eu apresento para vocês aqui no canal, eu já consegui fazer 4 mil reais. 4 mil reais somente em alguns dias. Isso aí provavelmente deu uns 4, está indo para 5 dias, né, executando esses métodos que eu estou apresentando para vocês. Então 4 mil reais em 5 dias, pessoal. Sim, isso é totalmente possível e o Kawai está pagando direitinho. Primeira coisa, eu quero que você fique comigo até o final do vídeo, porque se você pular algum passo a passo, você não vai conseguir executar e não vai ganhar dinheiro. Esse vídeo aqui é dividido em passo a passo, tá? Então se você pular algum minuto do vídeo, você vai se perder, não vai conseguir executar e não vai conseguir ganhar dinheiro, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, se for a primeira vez que você estiver utilizando o Kawai e nem sabe o que é o Kawai, você vai pegar e vai na Play Store e vai baixar o Kawai, tá? O link para download está aí nos comentários e também na descrição do vídeo. É só você clicar nesse link e baixar o Kawai, beleza? Depois que você baixar o Kawai, você vai criar uma conta nele. É muito simples, você pode criar uma conta pelo Facebook, pelo celular ou pelo número de celular ou Facebook ou pelo Google, tá? E o que acontece? O Kawai é o seguinte, você ganha dinheiro assistindo vídeos. Quando você entrar aqui, está vendo aqui esses vídeos? Toda vez que você assiste esses vídeos, você ganha dinheiro, tá? Só que se for a primeira vez que você estiver utilizando, você deve clicar nessa moedinha aqui, ó. E você vai colocar o código que está aparecendo na sua tela. Isso mesmo, o código que está aparecendo na sua tela para você conseguir ganhar dinheiro, tá? Colocando o código ali, você já começa a ganhar dinheiro. Essa daí é a primeira forma de ganhar dinheiro com o Kawai, que é assistindo vídeos. E a segunda forma é convidando amigos, tá? Toda vez que você clicar aqui em convidar, ó, você ganha um link, ó, clica aqui em copiar, ganha um link. Toda vez que algum amigo seu baixar o Kawai por esse link e utilizar o seu código, você começa a ganhar 12 reais por cada amigo que você convidar, olha só que legal. E também se você, se algum amigo seu utilizar o seu código, você ganha dinheiro. Então sabendo disso, na minha opinião aqui o Kawai, a melhor forma de ganhar dinheiro é convidando amigos pelo código de convite. Jovem, dá para ganhar dinheiro assistindo os vídeos? Dá sim, tá pessoal? Só que demora muito. E com esse método de convidar amigos aqui com os códigos, você não precisa abrir o aplicativo todos os dias, tá? Só de você ali deixar rodando ali no piloto automático o seu código, as pessoas vão estar entrando e você vai estar ganhando dinheiro basicamente dormindo, tá? Você vai estar ganhando dinheiro viajando, fazendo o que você bem entender, o dinheiro vai estar entrando aqui na sua conta do Kawai, tá? Para sacar é só clicar aqui na conta e sacar. Então vamos lá, como é que funciona essa estratégia aqui, jovem? Olha só isso daqui. Você viu o dinheiro subindo? Estava 4 mil e pouco, já foi para 4.128 reais, tá pessoal? É o seguinte, vamos lá, como é que funciona? Antes de tudo, eu quero falar para você o seguinte, terça-feira que vem vai ter uma live divulgando o código dos inscritos, sim, vai ter uma live que vai bombar, pessoal. Vai ser a maior live que eu já fiz aqui no canal, beleza? E nessa live, eu vou divulgar o código de todo mundo que estiver na live. Sim, o código de todos os inscritos, tá? Então se você quer que eu divulgue o seu código nessa live, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo o seu código e o seu nome, beleza? Só que você tem que estar inscrito com o sininho ativado para você receber notificação quando eu postar a live, tá? Quando eu ficar ao vivo. Vão ser aí em torno de uma a duas horas de live divulgando o código. Eu só vou divulgar o código de vocês, tá? Então se você quer aí que eu divulgue o seu código, você tem que estar inscrito no canal com o sininho ativado para a semana que vem você receber a live e conseguir participar dessa live. Para você ter ideia, já tem 5 mil pessoas na lista de espera para essa live, sim, pessoal. Então assim, é muita gente. Quanto mais cedo você entrar, mais cedo você consegue ter o seu código divulgado, tá? Então pessoal, vai ter muita gente nessa live e você está aí a um passo de poder ganhar muito dinheiro, tá? Está aí uma excelente oportunidade para você ganhar dinheiro, porque várias pessoas vão estar entrando e várias pessoas vão estar utilizando o seu código. Show de bola? Então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês um método, um dos métodos que eu utilizo, tem vários, tá? Mas esse daqui é um método muito eficaz que você consegue deixar ele rodando ali no piloto automático e sem fazer nada você vai estar ganhando dinheiro. Então eu vou para a tela do meu computador aqui para te mostrar como que funciona. Já estou aqui e vamos lá, pessoal. Como ganhar dinheiro todos os dias no Kawai por minuto, tá? Com essa estratégia aqui você consegue sim ganhar dinheiro por minuto. O que você vai fazer, pessoal? É muito simples, tá? Olha só, não pula esse vídeo, senão você não vai entender, beleza? O passo número um, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai ter que chamar a atenção do seu público, tá? Você tem que aprender essas três coisinhas, é bem simples, bem fácil, tá? Então você vai utilizar três pilares aqui, que primeiro é chamar a atenção do seu público, depois fazer uma super promessa e depois mostrar prova e resultado, tá ok? Como que você vai fazer isso? Muito simples, chamar a atenção do público. Você vai no Facebook, tá? Se você tiver grupos do WhatsApp, de amigos, pode fazer também, tá? Mas eu gosto bastante do Facebook, porque no Facebook você consegue entrar em grupos que realmente falam sobre isso. Por exemplo, se você entrar no Facebook e digitar dinheiro, em grupos e digitar grupos sobre dinheiro, você vai ver que vai aparecer vários grupos, como ganhar dinheiro rápido, renda extra, ganhar dinheiro online, como ganhar dinheiro extra e por aí vai, tá? E aí você consegue entrar nesses grupos. Tá vendo aqui, ó, 42 mil membros nesse grupo, 90 mil, 50 mil, 26 mil. E pessoal, todas essas pessoas que estão aqui, elas estão com um único objetivo, ganhar dinheiro na internet, tá? Então, você vai utilizar esses grupos para chamar a atenção do público. Depois que você entrar nesses grupos, o que você vai fazer? Você vai fazer um post com uma super promessa, tá? Que é o outro passo. Super promessa. O que é a super promessa? Por exemplo, olha só o resultado que eu tive essa semana com esse app, tá? Por exemplo, ó. Baixe. Isso daqui é uma super promessa, ó. Baixe esse app. Esse app e ganhe mais de, vou colocar aqui a sigla em real, mais de 4 mil reais por semana. Isso daqui é uma super promessa. Esse daqui é só uma curiosidade, só uma prova, tá? Então, isso daqui é super promessa. Lembrando que isso daqui, ó, vai estar nesse documento, ó. Todo esse texto aqui vai estar nesse documento aqui, ó. Vou até colar aqui para vocês e vou disponibilizar ele para download na descrição do vídeo, tá? Na descrição e nos comentários. Então, se você quer baixar, esse texto pronto, tudo isso daqui pronto, tá? Sem ter que fazer nada. O link está aí na descrição do vídeo. E aqui, você vai colocar uma foto, tá? Que também eu vou deixar para download aí na descrição do vídeo. É bem simples, tá? De baixar. É só você clicar no link lá, esperar alguns segundos. Você vai ser redirecionado para a página e você começa, consegue baixar, tá? E aí você baixa essa foto. Por quê? Porque aqui está a super promessa. Então, baixe esse app e ganhe mais de 4 mil reais por semana, tá? Show de bola. É uma super promessa. Só que, para essa super promessa ser válida, ela precisa de uma prova. E a prova é isso daqui. É uma print de que tem aqui um faturamento de 4 mil reais. Que é a print aqui que eu deixei para vocês baixarem, tá? Então, você faz essa super promessa. Coloca essa print, né? E tudo mais. E aqui, você coloca o seu link de download do Kawai. Qual que é esse link, jovem? É esse daqui, ó. O link que você vai vir aqui no seu Kawai. Vai clicar aqui em convidar. Beleza? E vai clicar aqui em copiar o código, ó. Clicou aqui embaixo, ele vai copiar o código. E aí você vem e cola. Aí você retira toda essa frase e cola o seu link do Kawai. Toda vez que alguém que estiver aqui nesse grupo, clicar nesse link aqui e baixar o Kawai, você vai estar ganhando 12 reais, tá? Se você fizer isso com 10 pessoas, poxa, já é muito dinheiro, entendeu? Sem contar que eles vão estar utilizando o seu código e você vai estar ganhando dinheiro. E o legal é que você publicou uma vez só, pessoal. Publicou uma vez ali no grupo e as pessoas vão estar curtindo, vão estar compartilhando e você vai estar ganhando dinheiro, tá? Mas é o seguinte, pessoal. Essa daqui é uma das estratégias, tá? Se vocês quiserem saber mais estratégias, é só você ficar atento aí no canal que todos os dias eu estou ensinando estratégias para você conseguir ganhar dinheiro no Kawai. Como você pode ver aqui, ó. Olha só, pessoal. Eu já faturei 4.128 reais, tá? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Nenhum médico recém-formado, dependendo, o cara tem que estudar 20 anos da vida para conseguir ganhar isso daqui, tá, pessoal? E olha só, uma coisa bem legal. Se você quer participar da live, se você quer ter, né, ou melhor, se você quer ter o seu código divulgado na próxima live de terça-feira, você precisa participar da live, tá? Para você poder participar e ter o seu código divulgado, pessoal, sério, essa live aí, eu vou divulgar o código de todo mundo. O código seu vai estar aparecendo na tela. Todas as pessoas que entrarem nesse vídeo aí vão estar vendo o seu código, tá? E você vai estar ganhando dinheiro. Então vamos lá. Para você poder participar dessa live onde eu vou divulgar o seu código, você tem que estar inscrito no canal e tem que estar com o sininho ativado, tá? Para você receber a live. Tem que deixar o gostei nesse vídeo, tá? E tem que comentar o seu código aí nos comentários. Só isso, pessoal. Fazendo essas três coisinhas, você já está apto aí para participar da live que vai sair aqui no canal na próxima terça-feira, 7 horas da noite, beleza? Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E pessoal, sério, se vocês executarem esse método aí com sabedoria e constâncias, você consegue sim ganhar dinheiro por minuto aqui no Kawaii, tá, pessoal? Só de eu estar gravando esse vídeo aqui, eu estou ganhando dinheiro, tá? Então basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, senta o dedão no gostei, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Eu deixei na descrição do vídeo um e-book gratuito do meu amigo Alex Vargas onde ele te ensina o passo a passo para você ganhar dinheiro na internet e começar a lucrar. Criar um seu negócio online do zero. É gratuito. Você não baixa nada. O primeiro link é na descrição do vídeo, tá? Eu deixei aí para você baixar. Mas aproveita porque eu não sei até quando que vai estar de graça. Então você tem que correr aí, dar uma olhada. Depois que você baixar o vídeo, você vai para uma outra página que é uma aula onde o Alex conta um pouco da história dele, onde ele mostra como que hoje ele faz mais de 100 mil reais na internet, tá? Então se você quer saber como fazer mais de 100 mil reais na internet, clica no primeiro link na descrição do vídeo e baixa. Não perca essa oportunidade, tá? Você tem duas opções. Deixar essa oportunidade passar e continuar vivendo a vida que você está vivendo, tá? Ou pegar essa oportunidade e mudar de vida de vez. Aí quem tem que decidir é você. Você está feliz com a sua vida? Responde para você mesmo. Tome essa decisão e mude de vida. Porque eu estou compartilhando isso com você porque eu sei que funciona. Se está funcionando comigo, funcionou para mim e funcionou para outras milhares de pessoas, eu tenho certeza que pode funcionar para você. Então é isso daí, pessoal. Clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todos os vídeos aqui que eu postar no canal. Tem vídeos todos os dias, 11 e 15 da manhã. Você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.